Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, Delícia de Chocolate Kate. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 400 ml de leite comum, 1 colher de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de creme de leite, 1 colher de sopa de amido de milho. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós colocamos a metade do leite e o amido de milho. Nós vamos misturar bem para desmanchá-lo. Colocamos o restante do leite, o chocolate em pó e 1 colher de sopa de açúcar. O creme de leite nós vamos colocar depois. Misturamos. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar misturando aqui até ficar bem homogêneo e começar a ferver. Sempre no fogo baixo, tá? Aí gente, já misturou todos os ingredientes, olha. Agora vamos ficar mexendo aqui até ferver e ficar bem consistente. Aí gente, tá começando a ferver. Nós não vamos deixar soltar do fundo da panela não, senão vai engrossar muito e virar o mingau. Então assim que ficar na cremosidade que nós queremos, eu vou mostrar para vocês, nós desligamos o fogo. Esse é o ponto. Então nós apagamos o fogo. O creme de leite é opcional, mas ele dá um gostinho muito bom na receita. Misturamos levemente. Está pronta a nossa receita. Agora vamos despejar nas xícaras. Aí gente, essa receita que nós fizemos deu para três xícaras. Se for servir para uma visita, você pode decorar assim, olha, com chocolate em barra. E se a visita quiser, pode jogar chocolate em barra dentro. Fica muito gostoso também. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho bom de chocolate. Essa é uma receita caseira, com ingredientes mais fáceis de se ter em casa. E se você quiser fazer com achocolatado, você coloca menos açúcar. Porque o achocolatado já é doce. Se você colocar conhaque, fica aquela bebida vendida em festas juninas, que chama choconhaque. Hoje está muito frio aqui em nossa região. Então essa receita é muito boa mesmo. Aquece. Muito consumida em festas juninas. Em noites de inverno, em dias mais frios. Existem várias receitas, várias maneiras de fazer o chocolate quente. Essa é uma maneira simples, com poucos ingredientes. E fica muito gostosa. E todos os ingredientes usados nessa receita, você pode usar a versão light diet. Então esta é a nossa receita de hoje. Delícia de chocolate quente. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no Youtube e no nosso site, canaljaniloures.com.br Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.